Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo que vocês me pedem bastante, eu tô devendo esse vídeo pra vocês já tem um tempinho que é um vídeo falando sobre a minha faculdade, sobre a psicologia. Vocês sempre comentam, Dri, faz um vídeo falando sobre a psicologia faz um vídeo falando como foi a escolha do seu curso, como é que é o curso, porque eu sei que tem muitas meninas e meninos que me acompanham que estão nessa fase de pré-vestibular, que estão na escola, que estão no primeiro, segundo, terceiro ano e não sabem o que fazer, não sabem que faculdade escolher, querem algumas dicas aí de como escolher a profissão tem muita gente que gosta de psicologia, mas não tem certeza, não sabe muito bem como que é a faculdade, como que é o curso eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre tudo isso com vocês. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal, que tem bastante tempo mas é um vídeo muito bacana que eu fiz, que chama qual profissão escolher, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem é um vídeo mais antigo, então eu não tinha iluminação boa, ainda não tinha câmera profissional mas é um vídeo bacana que eu dou várias dicas de como escolher a profissão ideal nesse vídeo eu vou falar mais especificamente sobre a psicologia, que vocês me pedem muito e é a minha profissão, né? então vamos lá, meus amores, eu sou psicóloga, eu me formei tem um ano e meio, mais ou menos pra mim a faculdade foi ótima, assim, tanto profissionalmente como pessoalmente, assim a psicologia é uma faculdade que você se conhece muito, assim, você aprende a se conhecer melhor e a conhecer o outro melhor então antes da faculdade eu era uma pessoa, assim, que eu ligava muito pras coisas, que tudo me chateava, tudo me deixava triste e com a faculdade eu comecei a entender melhor o comportamento humano, eu comecei a entender melhor as pessoas como que funciona, o que que de repente é um mecanismo de defesa, o porquê da pessoa tá agindo daquela forma tudo isso foi importante pra minha vida o curso de psicologia, ele tem duração de 5 anos, então é uma faculdade longa porque a maioria dos cursos são de 4 anos, né? tem cursos que tem 3 anos, mas a maioria são 4 anos e a psicologia são 5 então você tem que ter em mente que é um curso longo, que é um curso que você vai estudar muito que você vai ler muito então é muito importante você gostar de ler, gente, porque tem muita coisa pra ler na psicologia o que você vai mais fazer na psicologia é ler esse é o princípio, você tem que entender que é um curso longo, de 5 anos e que é um curso que você vai ter que ler bastante, então você tem que gostar muito de ler cada faculdade é de um jeito, cada instituição, né? é de uma forma posso dizer que na minha foram 4 anos teóricos e o último ano foi só de estágio então a gente não tinha teoria, era só estágio e o TCC nos primeiros 4 anos, o que que eu tive? eu tive muita matéria teórica então você tem matérias de diversas áreas da psicologia, como psicologia comportamental, psicanálise você tem psicologia organizacional, você tem aulas dos testes psicológicos também que é muito importante você aprender então você tem diversas matérias nesses 4 anos e no 5º e último ano, na minha faculdade era assim a gente escolhia 3 áreas da psicologia você tem diversas áreas que você pode escolher cada uma escolhia 3 áreas e aí você ia passar um ano fazendo estágio nessas 3 áreas eu escolhi a psicologia escolar, psicodiagnóstico e aconselhamento eu sou uma pessoa que eu gosto mais de psicanálise que é uma coisa que eu acho que você vai mais a fundo mas aí você pode escolher o que você quiser, tem psicologia organizacional, psicologia jurídica então tem diversas que você pode escolher no 5º ano pra mim, o 5º ano foi o melhor ano da faculdade foi o ano que eu mais aprendi porque assim, a teoria é muito bom a gente precisa da teoria a gente precisa ter um embasamento pra poder aplicar mas na prática é que você sente mesmo profissão no dia a dia, na prática, atendendo então nesse último ano eu atendi diversos pacientes, diversas pessoas atendi crianças na psicologia escolar, que foi muito legal também atendi crianças do psicodiagnóstico que o meu foco sempre foi mais crianças e adolescentes é o que eu gosto e eu acho que eu tenho uma linguagem mais pra esse público então eu sempre foquei nisso e no aconselhamento eu atendi casais eu atendi pessoas com problemas de alcoolismo de dependência química então foi muito bacana a gente aprendi muito no último ano de faculdade e tinha o TCC também no último ano nós tivemos que fazer três artigos um pra cada área de estágio era em grupo e foi muito bacana também claro que o TCC, né sempre é corrido, é complicado mas não tem como fugir dele psicologia tem várias áreas de trabalho então você pode trabalhar em empresas em RH você vai avaliar o currículo das pessoas você vai fazer entrevistas com esses candidatos ver se aquela vaga é compatível com o perfil do candidato vai aplicar testes psicológicos então é muito bacana pra quem gosta de trabalhar em empresa você pode trabalhar em clínica, né clinicando e aí você tem diversas áreas e diversas abordagens então você pode trabalhar em clínica com uma abordagem psicanalítica ou você pode trabalhar com comportamental existem várias e depende do que você se identificar você pode trabalhar em escolas na psicologia escolar auxiliando, atendendo as crianças da escola auxiliando no comportamento no desenvolvimento, na aprendizagem dessas crianças trabalhando com problemas de aprendizagem déficit de atenção várias coisas assim tem a psicologia do esporte que você pode trabalhar com atletas tem a psicologia jurídica que você pode trabalhar em presídios e atender detentos psicologia é bacana por isso tem muitas áreas você pode escolher a área que você quiser aí vai depender do seu gosto mesmo depois da faculdade você pode fazer especializações você pode fazer pós na área que você quiser e aí você pode focar o seu público se você quer atender crianças adolescentes, adultos você pode trabalhar também com pessoas com deficiência então com pessoas de repente que tem síndrome de Down autismo e diversas outras deficiências eu já trabalhei com isso e é muito bacana eu trabalhei com crianças autistas e foi uma experiência muito legal que não faltam são áreas na psicologia muita gente me pergunta Adri, mas tem mercado de trabalho? é fácil você conseguir um emprego? gente, o que eu acho é o seguinte como toda profissão tá difícil sim não vou falar que tá fácil que você sai da faculdade já empregado que você já consegue alguma coisa não é fácil assim eu procurei emprego por muito tempo depois que eu saí da faculdade não consegui achar nada porque eu não gosto de empresa então eu não queria trabalhar em RH em organizacional em empresa o que eu gosto mesmo é de clinicar é trabalhar com clínica com crianças com adolescentes nessa parte então é bem mais difícil se você for procurar emprego em empresas pra psicólogos pra RH você vai encontrar infinitas vagas tem muito mercado o maior mercado da psicologia é o mercado organizacional mas como é uma coisa que eu não gosto não adianta eu gosto mesmo de estar em clínica ou de estar em escolas e estar em contato ali com as pessoas na parte clínica é mais difícil tem menos vagas mudou da profissão, galera porque cada vez mais tem gente se formando tem mais profissionais hoje em dia as faculdades assim tem faculdade em tudo que é lugar muita gente acaba fazendo um curso superior então são muitas pessoas pra poucas vagas não é um mercado fácil de trabalho dependendo da área que você escolher não é mas eu acho que como toda profissão é difícil eu acho que em toda profissão que você escolher vai ser difícil claro que tem profissões como administração direito que tem muitas vagas que tem muito mais oportunidades do que a psicologia mas a gente tem que fazer o que a gente gosta eu acho que não adianta a gente fazer uma coisa pensando só no financeiro nas áreas de trabalho se tem mercado acho que tem que ser uma coisa que a gente se identifique que a gente ame que a gente se apaixone então não adianta eu acho que vocês tem que unir as duas coisas porque claro você quer trabalhar na área isso é muito importante mas tem que unir com aquilo que você gosta uma coisa que eu dou de dica pra quem for fazer tanto a psicologia como qualquer outra profissão é você fazer estágio durante a faculdade isso é muito importante porque você vai conhecendo pessoas você vai conhecendo locais de trabalho você vai adquirindo experiência isso tudo vai facilitar pra você conseguir um emprego pós faculdade quem não faz estágio durante a faculdade fica bem mais difícil você conseguir emprego depois primeiro porque você não tem contatos e gente hoje em dia tudo é contato você tem pessoas que te indicam pra vagas pessoas que atuam na mesma área que você tudo isso é importante então é muito importante você fazendo contatos durante a faculdade tanto com os professores como com os outros colegas seus da faculdade como em estágios com pessoas que trabalham nesses lugares é interessante você adquirir experiência porque quando você sair da faculdade todo mundo vai querer saber no que você tem experiência com o que você já trabalhou com o que você já estagiou então é importante você fazer estágio durante a faculdade eu indicaria o estágio a partir do segundo ano eu acho o primeiro ano ainda muito cru sabe? pra você fazer estágio eu acho que o primeiro ano você tem as matérias mais básicas você tem matérias que não são tão focadas na psicologia mas a partir do segundo ano eu acho que você já pode começar a procurar estágio com certeza isso vai te auxiliar muito no pós faculdade muita gente me pergunta como que eu escolhi a psicologia foi uma coisa que desde criança eu falei nossa eu quero ser psicóloga e vou ser psicóloga não foi assim eu sempre tive dúvida do que eu queria fazer sempre fiquei em dúvida entre psicologia jornalismo pedagogia até direito eram coisas assim que eu sempre pensei em fazer eu sempre soube que eu queria na área de humanas ia muito mal em matemática em física em química então isso é muito importante você ver as matérias que você tem mais aptidão as matérias que você vai melhor então eu sempre soube que eu amava ler eu amava escrever eu podia ir mal em tudo mas português redação literatura eu sempre ia bem e eram coisas que eu sempre adorava vocês sabem vocês me acompanham o quanto eu amo ler sempre gostei de conversar de ouvir meus amigos sempre me procuravam pra pedir conselhos contar as coisas pra pedir alguma ajuda eu sempre gostei dessa coisa do comportamento humano de analisar o comportamento humano ou de ajudar de conversar então eu acabei vendo que pra mim a psicologia era a melhor opção então é bem difícil eu entendo vocês aí que estão super em dúvida do que fazer porque realmente é difícil eu acho até injusto a gente ter que sair da escola e já escolher o que a gente quer como profissão é muito cedo mas gente a faculdade foi essencial na minha vida até pra estar aqui fazendo vídeo pra vocês a faculdade me ajuda quando eu faço aqueles vídeos de comportamento que agora eu tô começando a fazer mais dando dicas falando sobre algum tema algum assunto a faculdade me ajuda muito então a psicologia é muito legal eu aconselho todo mundo que quer fazer eu super indico eu sou suspeita pra falar porque é minha profissão eu amo a psicologia e eu acho que é muito bom tanto profissionalmente como pessoalmente eu acho que vai fazer você entender muito mais as coisas as pessoas e o comportamento das pessoas então é muito bacana e é isso gente é uma faculdade que vocês tem que ter em mente que vocês vão estudar muito, muito, muito que é uma faculdade longa que você tá lidando com vidas você tá lidando com comportamento humano você lida com depressão você lida com diversas doenças psicológicas então você tem que ter em mente que você vai ter que estudar muito que você vai ter que se dedicar muito porque lidar com a mente humana não é fácil lidar com vidas se você faz alguma coisa errada você pode comprometer a vida de uma pessoa então você tem que ter isso em mente que não é brincadeira não é só bate-papo não é só conversar você tem que estudar bastante mas vale a pena é um curso maravilhoso lindo com certeza foi o curso certo pra mim tinha tudo a ver comigo eu vou deixar linkado aqui o vídeo como eu falei dando dicas de qual profissão escolher porque esse vídeo é mais focado na psicologia mesmo então vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem aconselho todo mundo a assistir porque vai dar dicas aí pra você que não sabe que profissão escolher e como começar o que escolher esse vídeo é muito bacana eu dou várias dicas então vale a pena assistir mas é isso gente se vocês tiverem qualquer dúvida que eu não falei aqui no vídeo deixa aqui nos comentários que o que eu souber eu vou responder pra vocês vou responder um por um nos comentários e vou ajudar no que eu puder então deixa aqui nos comentários todas as suas dúvidas sobre o curso de psicologia espero que tenha clareado um pouquinho a mente de vocês pra todo mundo que me pergunta que tenha dado algumas dicas aí pra vocês se você gostou desse vídeo por favor clica no gostei é só apertar o joinha aqui embaixo compartilha esse vídeo com seus amigos com as suas amigas nas suas redes sociais no seu face no seu youtube pra todo mundo aí que tá nessa fase de que profissão escolher não saber o que quer o que não quer fazer da vida que pensa em fazer psicologia mas não sabe se é isso que quer mesmo quer mais dicas então compartilha esse vídeo pra ajudar essas pessoas ligam as minhas redes sociais que é o meu facebook que é o facebook.com barra conquiste você mesma e tem meu instagram que é arroba dripas eu sempre atualizo vocês em primeira mão por lá então vale a pena acompanhar tem o blog que é o www.conquistevocemesma.com.br e quem ainda não é inscrito aqui no canal dripas se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades então é isso meus amores beijos rosas até daqui a pouco tchau tchau